E a gente vai voltar a falar agora sobre as vacinas. É que o Ministério Público do Estado e a Controladoria Geral da União, eles vão investigar denúncias de furafilas aqui em Alagoas. Nós vamos voltar ao vivo agora com o repórter Alan Garcia, que vai nos trazer informações sobre toda essa situação. Alan Garcia, está havendo então aí uma parceria dos dois órgãos, das duas instituições, como uma varredura para saber se tem alguém se aproveitando até de pessoas que já morreram para poder se vacinar, é isso mesmo? É isso, Ilson. Então, além do Ministério Público do Estado de Alagoas e da Controladoria Geral da União, também tem o Ministério Público de Contas. Então, são esses três órgãos que estão apurando essas informações. O que é que eles estão fazendo? Eles estão apurando dados através do SUS e de outros sistemas que fazem parte desse momento de imunização, colhendo informações. Estão cruzando esses dados. E chegaram a essa conclusão. São 21 nomes de mortos, pessoas que já morreram, que estão na lista de pessoas que teriam tomado a vacina. 21 pessoas de 11 municípios daqui de Alagoas. Ainda tem mais. A Controladoria Geral da União encontrou que 275 pessoas já teriam tomado a terceira ou até mesmo a quarta dose. E tem aí 100 pessoas que fazem parte da vida pública, entre vereadores, prefeitos e gestores públicos, que também furaram a fila, não fazem parte do perfil de pessoas que podem tomar a vacina aqui em Alagoas. 100 pessoas, entre prefeitos, vereadores e gestores públicos, já tomaram a vacina. Então, todos esses três órgãos estão apurando essas informações. E os promotores de justiça de cada cidade onde foram encontradas essas irregularidades vão apurar ainda mais essas informações, vão fazer essas investigações. E caso isso seja confirmado, esses prefeitos, vereadores, podem até responder por improbidade administrativa, que aí fica a cargo do Ministério Público decidir isso. Então, temos aí essa notícia, a gente está correndo tanto contra o tempo para que as pessoas consigam serem vacinadas, pedindo mais vacinas, e aí a gente tem esses dados. São mais, então, de 400 pessoas furando a fila, se passando por mortos, e prefeitos e vereadores também, aproveitando a autoridade, que não deveriam, e estão tomando essas vacinas, Wilson. Mas vamos apurar, é preciso apurar, e o Ministério Público está à frente disso.